Então, batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sente! Então, a minha cultura é batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sente! Então, batalha do sonho, que já vai começar a batalha do MC Bom, que geral vai começar a rinar E vamos gastar, jogar a mão pro ar, e também vai olhar Todo mundo chegando pra cá, aberta um goldini, rola pra mim, balança pra ti Tô com 022, no 024, porque ficam lá aqui na roda, mas todo mundo tá chapado Volta pra cá, o Lohar vai soltar, as batidas voladas, e eu quero queimar Rola, 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 o mic tá aqui, e manda todos os planos lá tomando De quando eu tô com o velho, o bagulho vai show, tá ligado? Quem é a firma, junto com o Mario Flow, modéstia a partida na casa Aqui é MC Orochi, tá ligado? Quem já disse, quem não gosta, pode adotar seu pote Só acredito, ah, no sorriso das crianças, tá avisa pra colega que a firma é vizinhança E eu no ano de moto, falinha usando o rock pra ganhar curtida nessa pote E o meu filhador do MC Orochi, termo na zona sul, o carro na zona norte O Speed tá presente, junto com a DC, o chapão de preto aqui é o dia só, elas vêm Tá ligado, mano, vem, puta que pariu, agora eu passo pra jesquim no Marpeio do Brasil Marpeio do Brasil, porque aqui é nova era, apresento pra vocês Orochi, mas veio da terra Tranquilão, parceiro, nem vou te atacar, você fala de curtida, é de ruim, quer zoar Olha só na amizade, vou fazendo o Fustal e MZ de Niki que é o Marpeio da cidade Mas o barulho é louco, venga rima não fora, eu sou bem MC Pelé que tem a Marpeio Eu tô de sacanagem, com os amigos rimando, o bagulho é muito louco, mandando eu louco com a bola, viu o seu amor, deixa a parte afirma, na moral, pode chamar que eu dar novinha Eu sou da cor, fazendo o cultivo que eu soube, você não mandou a certeza, sabe que vinha Que pra mim não é disputar de beleza, é realeza, na plena e na sede eu vou mandando assim Deixa devagar que eu gosto bem no freestyle pra mim Deixa devagar levada, mano, a sua sensação não, nós não fecha com o trajetivo, pode secção não Cada rima é cada show, passa a estação do ano e você não muda o teu flow Tem que entenderam, mano, pra te fazer fim, pelo certo eu falo errado que desde pequenininho Meu Deus do céu, que coisa louca, o tempo tá passando, a estação passando e não mudou de roupa Eu não mudei de roupa, aí eu falo pra você, essa camisa aí do santo, ele não vai ajudar você então Porque sua rima é mochizuba, pedindo adianto usar roupa de santo e ninguém é de macumba Você tá ligado nisso, agora que eu te ataco, esse é o vizinho Roche, que tem inverso opaco Aí, na moral, é pra gastar mesmo, cara? Aí, EAC, tem pra gastar, vou dar um esculacho, pra moldão de macumba, papó, ó que o disparaço Muita quimparinha é lá que eu vou gastar, pra definir a mim, é piripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripimbala A beléja vai cantar, mas ninguém que vai champar me disseram porque foi que as crianças me chamaram aqui no meio E a aula não anda descante, não sou macumbeira e tu parece a lagartista do parede Vai tomar meu tomelão, vai se foder agora eu vou matar o Ford MC Eu vou falar pra tu, agora o despacho vai matar o boneco de Vibu Então tá um pra merecer, mas tu mata barco, mata barco e agora você vai morrer Amor, neguinho, olha só que eu vou morrer, o Vibu atrapalhando pelo que Se ligando pra bonequinho, que eu vou te falar, o bavinho da limar, tudo que eu vou cantar Essa mão na cintura, tô sem graça, parece até um desenho, parriscar e fumaça, os dois aqui na praça Onde se penho tá ligado, meu amigo, dessa forma de vocês já lhe convém É parriscar e fumaça, até mais de maior, metade do cigarro black e a cinza do gudã Ó, tu sei que pariu, chegou no meio da levada, bagulhado tudo, linda tudo, você já tá vendo na roca essa cara Você sabe que pra me gastar, aí tá no meu escalo, no seu nariz tu parece até um charuto cubano Você que é criança tem, essa porra é o nariz no meu escalo, é um homem ou ele do cano? E vou banhar com essa camisa, neguinho, não tô provando, com pirante me dá boca e você já tá chupando O babo lhe é louco, neguinho, não adoro os culachos, é charuto cubano, então vem pegar aqui embaixo Você disse, no seu papo tá entregue, vou fazer um conto, um MC, não consegue Aqui parceiro, essa é a missão, é pilhote com liminha junto com a vela verão E nós não me pedindo, não me vou falar pra tu, é porque eu não faço, que eu de mal no cu O meu nariz é um charuto cubano, tu chama charuto de pele, piroca de serenário Para de pederogia, cê tá ligado, parceria aqui que eu sou cria Porque que você é bom mané, o filho do hélio dela venha com a Regina Cazé Não proceder, Regina Cazé, se ninguém o que eu vou viver Saber porque é amiga e é louca, tu irmão até me liga Eu não comi da dona, faz comida boa Devagar, devagar, que vai um de cada vez Na moral que esse aqui é o gol que o Pelé não fez Amigo, fala que aqui não pega nada Tu não passou de mal no curso, a rima decorada Eu sou Regina Cazé, meu amigo Tu é filho da Bruna, se fiz teu futuro engarrindo Chego na levada, mas improvisado Você parece o resto do pequeno do meu saco Pequeiro do seu saco, não sei como é que pode Essa sua bala parece até feiteiro de bote Você quer gastar quem? Esse nariz é muito estranho E se eu não abajar, caraca, quem tá apoiando? Tá se ligando, papo, e vai se improvisando Aqui tá o bode-tempo, o cabrito tá do lado No carro do maluco, eu sou uma sagaz De guardinho, de cabrito e dois filhos do satanás De preto e branco assim, parece a dona de esquerda Pro Willy, ele aqui do seu lado Nego Borel com o seu Willis, tá tudo me chorando Aqui já não tem conta, meu amigo Um do lado do outro, nós um numa chanta Eu conto o PP Caloura, com o PP Caloura M1 House, cuidado da gravadora O barrilhador do mano, se liga no prédio Evitou a programação do fang que dá banho Tá ligado que minha irmã te espanca Agora o cabrito com meu óculos, manda uma por trancar E tanto não, deixa eu te gastar Você é muito ruim, nem sabe improvisar Eu não sei que improvisando, improvisando Eu vou a longe, esse é o rapaz aqui com o King Kong O barrilhador do neguinho, eu não vou ceder Banana pra você Mas pelo amor de Deus, neguinho, eu sei que você desanda Se tu é o King Kong, é tu que segura a banana igual que foi Aqui é verdadeiro, é tão pelelado Que é tão só sumindo nas baguninhas Tá ligado? Cadê o primo Maguinho? Tu é a loura safada, tu é o protagonista desse filme O Maguinho é do meu puta brisa Só vê mulher violada quando olha tua camisa Quando eu olho na camisa agora é que eu não sou fã Se eu sou macaco, você é a macacachita do Tarzan Agora eu te mato, agora eu te mato Você tá ligado, Jeff, e o cara está improvisado 1% o Chipazé Ascendente Diga pra você O barrilhador do neguinho que eu falo pra tu Se alguém conseguindo, pegando a bolíma os dois Vai, tomado, pô 1% o Chipazé Ascendente Perdendo premissa e eu vou lá Se eu vou lá, se eu vou lá, se eu vou lá Que me quina te sacrava Chamando pra batalha, vagabundo de santa O barrilhador do neguinho da reserva Tu parece módulo na maquiada na floresta O barrilhador, desculpa o que eu tô te falando Cuidado até de você que eu te juro esse urangu tango Por quê? Tu não é playboy? Tu é igual macacotilhão dos lógicos de Viterói Agora eu vou te gastar, ele morreu Agora eu te mato aqui, que o freestyle não trabalha Se eu vou, não se engana Este pozo é que tá aqui na roda, suju no bibama O barrilhador do neguinho no improvisado Tu, 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 palente na tripa do magado Ah, e tu é rola de enqueimado Parceiro, você sabe que tu fica desandado Pra mim é sua cria Assim, mas quem diria Esse aqui é o que vi só que tu animinha Aí menor, minha rima é o chuvisco Tu parece o homem do doce que fica na pista de São Francisco Se eu vou na levada, tu tá de marola E o criança, o homem do doce tá indo embora Ah, o homem do doce O doce da sua prima que fez pra mim um cu doce Ah, como é que é? Rima não engana aqui na prática Você é o macau que pediu a sua banda da África É da África Então se liga porque eu vim a rima estática Sabe por que é meu game? Olha só, não nos troga É africa, então você vai estraubar, não Aqui é amigo, ao lado, tia o C.A.U. Droga e pá Só que usou várias para mudar os outros Droga e pá Ficou até mal, se pá, chapá, jogadão Aqui na praça, bem chamava, a base é improvisação Sua irmã também fez com o doce, tranquilão Eu trepei o cu dele, vim pra roda, chapadão O bairro no pavento, sempre junto com os irmãos Eu pego essa porra, só a paventa legalizado Tu não vai pegar, irmão do jefinho Porque olha só, faz a um intuito e eu vou tentada do curzinho Agora tu a pente, agora o prancelê Orochi, desculpa, me improvisando, tu vai morrer Filho pra caralho, eu não tô provando Tá vendo, não ouvi o ovo? É no jeito, tá com a cruz e pistola Agnegui, vou te falar Se liga no pavento, agora a baloneta do drama Chama pra atinela Na tua lista, você risca, peleão Você passando em santa luzinha O bubo que bicho, eu disseram E o belha passando mal, jogando ele Na lagoa, é a árvore de natal Tá falando pra caralho Meu mano, seca meu braço Porque tu tá enxercando O bubo de legado, mano Esse é o dedo pede, tem um presente pra vencer Meu dedo médio Seu dedo médio tá ligado, não é feliz A porra do dedo médio é negócio em teu nariz Moleque, tu é muito esgoto Agora a batalha que tá acabando Porque a batalha dizia Eu não tô nessa vagem, negu Eu vou te falar Vamos, para que me ponte, a batalha vai começar O bagulho é muito louco, o belha levou o vovó adiante Aí quem tá ouvindo o barulho Que é batalha do canto Que é roda cultural Batalha do canto Que o que vocês querem ver Sangue Que é roda cultural Batalha do canto Que o que vocês querem ver Sangue Que o que vocês querem ver Que o que vocês querem ver Que o que vocês querem ver Que o que vocês querem ver